Um milhão de estudantes conseguiram entrar na universidade com a ajuda do programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudo para quem não pode pagar uma faculdade particular. Hoje, uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou os oito anos do ProUni. Este é o futuro médico Vitor Lima Lobo. O jovem de 20 anos fez simbolicamente a milionésima matrícula com bolsa do ProUni. Selecionado pelo programa, ele vai ter 100% do curso pago numa universidade particular de Brasília. A mensalidade custaria mais de 4 mil reais e ele não teria condições de pagar. É um curso muito caro, os materiais são caros e acho que minha mãe, minha família não teria como me bancar durante a faculdade, porque a mensalidade é muito alta e não corresponde às minhas condições financeiras. A doutora Carla Laís Costa, ex-bolsista, já passou por isso. Foi aplaudida de pé no Palácio do Planalto pelo depoimento sobre a importância da bolsa para ter acesso ao curso de medicina no Piauí, conquista reconhecida pelos estudantes do país. Sem dúvida alguma, a bolsa de número 1 milhão do ProUni, que venceu muitas resistências, que surgiu com muita polêmica dentro e fora da universidade, no debate da sociedade brasileira, com muita polêmica, e aos poucos foi vencendo preconceitos e foi promovendo uma inclusão educacional que hoje o coloca na condição de programa de maior inclusão educacional da América Latina. Há um dia de deixar o cargo de ministro da Educação, Fernando Haddad falou sobre as barreiras que o programa precisou enfrentar no início, em 2004, e comemorou os avanços e a marca de 1 milhão de bolsas. Hoje está um programa consolidado. O que a presidenta falou é que programas de grande escala exigem tempo de consolidação. Você vai aprimorando até o momento que você supera todas as dificuldades e vira a página e parte para outros desafios. Atualmente, o ProUni oferece bolsas parciais ou integrais em cerca de 1.300 instituições de ensino superior particulares, em mais de 1.350 cidades do país. Para a presidenta Dilma Rousseff, esse é um dos programas mais importantes para democratizar o acesso à universidade. Isto faz com que nós tenhamos muito orgulho do ProUni. E tenhamos muito orgulho do ProUni, porque o ProUni é um dos elementos de distribuição de renda desse país. É um dos instrumentos mais importantes construídos agora no presente, mas nós construímos a oportunidade no presente para garantir o futuro. Não tem como garantir o futuro se você não constrói um sistema de oportunidades no presente.